Neste vídeo mostrarei alguns vídeos e áudios de sons estranhos captados em alguns lugares diferentes do mundo. Está ocorrendo ultimamente, com frequência, eventos onde as pessoas conseguem ouvir sons estranhos sem explicação vindo do céu. Eu mostrarei primeiramente uma suposta gravação, onde supostamente foram gravadas as vozes do inferno. Real ou não, eu colocarei a análise. Em meados de dezembro de 1989, um grupo de geólogos russos fizeram um poço de 14 mil metros de profundidade na Sibéria. Eles afirmaram terem escutado lamentações que viam do centro da terra. A CIDADE NO BRASIL E estes ou outros vídeos mostram sons sem explicação sendo captados do céu. Quero que vocês escutem com bastante atenção e tentem enxergar a semelhança entre um e outro. E, porém, o caso, o caso é o caleiro. A CIDADE NO BRASIL TEMANIA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que isso é muito difícil. Amém. 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 Estaria acontecendo algo novo em nosso mundo? Comente sua opinião, avalie o vídeo e compartilhe. Um vídeo não tão longo e sem muitos dados, mas para instigar a curiosidade de vocês. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tchau.